Enófilo, enólogo, sommelier, vinicultor, viticultor e agrônomo. Meu Deus, são tantos nomes, qual é a diferença entre eles? Assista o vídeo até o final para descobrir. Olá galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Com tantas expressões, é normal ficar um pouco confuso, não é? Vamos começar por partes para não dar mais confusão, tá? É, seja enólogo, enófilo, vinicultor, enfim, todos eles têm uma coisa em comum, a paixão pelo vinho. Você sabe qual é a diferença entre cada uma delas? Vamos ver agora. Afinal, quem são os enófilos? Os enófilos, gente, somos todos nós. Aquelas pessoas que são apaixonadas e admiradoras eternos do vinho. A vantagem é que a gente não precisa ter nenhum tipo de formação. A única coisa que a gente precisa ter é a paixão pelo vinho e entender algumas coisinhas básicas. Para quem assiste o canal, já sabe muita coisa. O enófilo é aquela pessoa que costuma estar sempre atualizada no mundo dos vinhos. É a pessoa que vai saber comprar um vinho bom, um vinho cada vez melhor, e está sempre estudando a história do vinho, vinicultura e olhando alguns canais no YouTube. O enólogo é o responsável por transformar a uva em vinho. Então, muito obrigada, enólogos todos do nosso Brasil. O enólogo, então, ele é responsável por todo o processo de produção e elaboração do vinho. É, o enólogo participa desde a análise do solo, a seleção das castas, o tratamento todo das videiras, da produção, da fabricação do vinho, até ele ser engarrafado e qual produto vai ser criado. Ele também define o melhor momento para colocar aquele vinho no mercado. Claro, levando sempre em consideração as características do vinho e também da safra. A gente pode dizer que o enólogo é responsável pela pré e pós-elaboração do vinho. E esses profissionais, eles conhecem profundamente o vinho. E, normalmente, eles têm um curso de agronomia ou de enologia. Vamos para o próximo, sommelier. O termo sommelier, como todo mundo já deve imaginar, é de origem francesa. Esse profissional é o responsável por levar aquele vinho até a mesa, quando a gente está num bar, num restaurante, numa loja. Então, ele é a pessoa certa para nos indicar algum tipo de vinho bem bom. O sommelier é um profissional que possui profundo conhecimento em vinho, mas também em outras bebidas, como cerveja e destilados. E ele trabalha para o estabelecimento. Ou seja, ele se envolve desde a criação da carta de vinhos, a harmonização com pratos e o recebimento dos produtos até servir para o cliente. Então, como o Ricardo falou, além do sommelier atender os clientes, ele também tira as nossas dúvidas. Então, usem e abusem do sommelier. Além dele verificar a temperatura, sugerir vinhos que possam casar bem com o seu prato. O sommelier tem inúmeras funções. E para ser um sommelier, é preciso ter mais do que amor pela vinicultura. Além de ter a formação, fazer cursos e muito estudo, é preciso estar sempre atualizado com as novidades do mercado, para melhor atender os clientes. E não estranhe se você estiver passeando por Portugal e dentro do restaurante houve um cliente chamando pelo escansão. Escansão é o termo lá em Portugal que eles usam para se referir ao sommelier. E além disso tudo, esses profissionais ainda dão cursos para outras pessoas se tornarem profissionais também. Além de ter também cursos profissionalizantes de associações. E no nosso caso, nós dois estamos fazendo curso de sommelier na ADSRS, Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul. Hoje, nós não passamos de dois enófilos apaixonados por vinho. Bom, temos as palavras viticultura e vinicultura, que são muito parecidas e muitas vezes utilizadas em conjunto, vitivinicultura. Essas duas palavras são palavras sobre a fabricação do vinho, que pode ser tanto no solo quanto na adega. Então, vamos lá. A viticultura é a ciência que estuda o cultivo da uva. E essa uva pode ter uma série de fins, como o consumo in natura, a produção de suco de uva, mesmo a produção de uva passa e, é claro, a elaboração dos vinhos. E a vinicultura é a ciência cujo objetivo é a fabricação, é a elaboração dos vinhos em si. Então, quando juntas, a vinicultura e a viticultura se tornam a vitivinicultura, que é o processo completo, desde o trabalho no solo com as uvas lá nos vinhedos, até a produção e comercialização do vinho. A partir disso, fica fácil a gente entender a diferença entre o vinicultor e o viticultor. Pois é, o viticultor, então, é aquele responsável pelo solo, pela plantação, pela manutenção do vinhedo, trabalhar com cada casta, porque cada uva tem suas particularidades e deixar tudo isso pronto, irrigado, a que a uva esteja 100% para o vinho. O vinicultor, por sua vez, exerce o seu trabalho a partir do momento que o viticultor encerra o seu trabalho. Então, a partir do momento da colheita das uvas. O vinicultor, ele é responsável por tudo que envolve o vinho, desde o transporte da uva até a vinícola. Ele é responsável por todos os processos de elaboração do vinho, do engarrafamento. E ele vai finalizar a sua função lá na comercialização desse vinho. Bom, e não dá para ficar sem esses dois responsáveis, certo? Porque um vai cuidar do solo para preparar as uvas e o outro vai preparar o vinho propriamente. Sem um nem outro, não tem vinho. Por fim, o agrônomo ou o engenheiro agrônomo, esse é o profissional responsável por aumentar todo o processo de qualidade das atividades agropecuárias. Então, tudo aquilo que envolve plantação, no nosso caso, o que nos interessa são as videiras. E também tudo aquilo que envolve os animais, os rebanhos. Ele é o profissional responsável por planejar, coordenar e executar todas essas atividades. E para se tornar um agrônomo, é necessário fazer um curso superior de agronomia ou de engenharia agronômica. Esses cursos têm, em média, 5 anos para serem concluídos. Bom, pessoal, como eu disse antes, nós somos enófilos, tarados, amantes do vinho. Mas, além disso, nós estamos fazendo o curso de sommelier na ABS-RS. E, além disso, a gente é muito curioso. Então, a gente estudou bastante, pesquisamos muitas coisas e nos metemos na produção de vinho. Então, a gente está fazendo o nosso próprio vinho, ele está em andamento. Vocês podem acompanhar os vídeos anteriores. E, assim, esperamos, quem sabe, um dia chegar na enologia e não porque é na agronomia. Então é isso, pessoal. Não deixem de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, tocar no sininho para receber as novidades, pois toda semana estaremos aqui falando sobre vinho, trazendo curiosidades, informações e tudo o que envolve essa bebida maravilhosa. Além disso, se você tiver alguma sugestão, deixa seu comentário aqui embaixo que nós vamos olhar com muito carinho, tá bem? Então, muito obrigada. Até a próxima. Saúde!